Cartilha do Eleitor Que cargos são eleitivos? Cargos do Poder Legislativo Senador da República É o representante do Estado no Congresso Nacional Deputado Federal É o representante do povo no Congresso Nacional Faz as leis que afetam a vida de todos aqueles que vivem no país Discute e aprova ou não os projetos de lei, inclusive o Orçamento Federal Deputado Estadual É o representante do povo na Assembleia Legislativa Faz as leis que afetam a vida dos moradores do Estado Discute e aprova ou não os projetos de lei, inclusive o Orçamento Estadual Vereador É o representante do povo na Câmara Municipal Faz as leis que afetam a vida dos moradores do município Discute e aprova ou não os projetos de lei, inclusive o Orçamento Municipal Música